Está começando mais um Prosa dos Padres, onde a espiritualidade e a alegria se encontram numa prosa muito descontraída. E hoje nós temos um convidado muito especial, então vem com a gente para conhecer um pouquinho da história de mais um padre neste podcast. Curtam, compartilhem e ativem o sininho para que a gente faça chegar esse conteúdo a tantos outros lares e corações. Vem comigo! E hoje nós estamos aqui com o padre Delair. Padre, que alegria receber o senhor aqui no nosso santuário, receber o senhor nesse programa Prosa dos Padres e a gente quer conhecer um pouquinho da sua vida, então seja bem-vindo. Obrigado, padre Saíde, obrigado a você que está aí assistindo a gente, que Deus abençoe e proteja. Saber um pouco de velho junto de um jovem fica difícil o trem, viu? E tem que falar trem, porque você é mineiro, né? É, sou mineiro. Então, tem que falar umas coisas assim mais caipirescas. Mas eu já sou caipira mesmo, quem me conhece, quem assiste aí de vez em quando meus trabalhos, sabe que a gente tenta fazer o melhor possível para o mundo ser melhor. Sim. Fazer o bem costuma fazer bem, né? Com certeza. Mas dá um trabalho. Fica um pouco em nós, né? Mas dá um trabalho. Dá um trabalho, é verdade. Fazer o bem dá muito trabalho. Deus ouve. Padre, então a gente quer conhecer um pouquinho o senhor, conte pra gente. Quem é o senhor? Por mais que essa seja uma pergunta existencial, das mais difíceis de serem respondidas, mas como que foi esse chamado de Deus na sua vida? Por que um dia o senhor decidiu? Nossa, ele vai tudo de uma vez. É calmo, rapaz. É assim mesmo. Por que o senhor decidiu? Como foi esse toque? É devagar. Eu sou idoso já. Então no meu carro já tenho um cartão de idoso. Tem que ser uma pergunta de vez por vez, né? É, porque senão a gente perde o fio da miada. Eu nasci numa linda cidade, a melhor cidade do mundo. Ah, então foi a minha, certeza. De jeito nenhum, a melhor cidade do mundo é chamada Álvares Florenci. Fica onde isso, gente? É no interior de São Paulo. E como que ninguém conhece? Tá lá de Voto Foranga, né? É a cidade mais linda do mundo, né? Foi lá que eu nasci. Então, ela é uma pequenina cidade, dois mil e poucos habitantes, né? Fica, mas é uma cidade muito quente, perto de Rio Preto. E mais quente do amor. Já morei em Barretos, então sei que é quente mesmo. Mas é uma cidade maravilhosa. Com seis anos eu me tornei migrante, né? Como quase todos os paulistanos e paulistas brasileiros, né? Procurando situação melhor de vida. A gente saiu da roça e veio pra São Paulo, pra Zona Leste, né? Onde a gente foi crescendo. Quer dizer, crescendo mais ou menos, né? Só se for na língua, porque é o tamanho. Não cresceu. Aí a gente foi pra Zona Leste trabalhar. Comecei a trabalhar com meus sete anos por aí. Tem mais irmãos? Tem um irmão que já faleceu e uma irmã, né? E o papai que já foi embora e a mãe ainda está viva. Está viva. Mora lá em Botucatu mesmo. Então nós fomos trabalhando na vida toda como pobre, graças a Deus, né? Morei em cortiço, morei em lugares difíceis, né? Porque graças a Deus isso ensina a gente a ser mais gente, né? Com certeza. Não que aqueles que nasceram em berço esplêndido não sejam gente, né? Mas a gente vai aprendendo no sofrimento, no cadinho ali, na perseguição, na dor, na fome. Isso tudo faz a gente crescer muito, né? E também entender a nossa missão, né? Verdade. Porque como que nós padres, se a gente não experimentou do sofrimento, como que a gente vai falar pro povo? Como vai entender a dor dele? Como você pode falar de ressurreição se passam pela cruz? É verdade. Não há cruz sem Cristo, nem Cristo sem cruz, né? Não mesmo. Então, com sete, oito anos, aí eu fui fazer catecismo, né? E fiz a minha primeira comunhão ali na Zona Leste, na Igreja Santa Bernadette, com o padre Joaquim Homem, brabo! Nossa, mãe, se a gente olhasse pro lado, ele gritava. Já gritava. Já. Então não foi exemplo de padre que eu fiquei padre, né? Então, porque muita gente fala assim, ah, não, eu conheci um padre que me chamou atenção, esse padre me fez sentir vontade de ser padre. Não, eu não. Eu tinha medo. Tanto que quando eu fiz a minha primeira confissão, né? Foi tremendo. Tremendo? Tive até dor de barriga, né? Aí eu fui chegando perto do padre, as pernas tremiam, eu falava assim, ó, ó, padre, eu roubei, mas devolvi. E eu nem lembro o que que ele falou. Eu só lembro que eu saí e falei, eu lembro que eu fui embora. Ufa! Alívio. E na minha primeira comunhão, eu fui o único, eu sou o único da minha família que vou à missa todo domingo. Meu Deus. Porque sou padre, né? Não tem que ir mesmo, né? Mas não, eu vou todo dia, graças a Deus, né? Mas a minha família não era de fé. Tanto que na minha primeira comunhão, eles não foram. Não foram. Não foram, né? E aí, era eu e meu irmão. Meu irmão também foi obrigado. Mas teve algum momento, assim, que você sentiu... É que tá muito interessante isso. Tá fechado, tá incrédulo. É, então aí, por exemplo, eu cheguei na primeira comunhão, eu sei que muitos padres... Ele também vai pensar, sabe? Muitos padres vão falar assim, mas isso é fantasia, isso é coisa da cabeça. Eu acho que é também, mas... Quando eu recebi a primeira comunhão, dia 25 de dezembro de 1978, 72... Nossa, faz tempo mesmo. Fica quieto aí. Em 1972, né? Com oito aninhos, eu senti um trem diferente aqui dentro, sabe? Tu falar com menina, tem que falar de trem, né? Então, eu senti algo diferente aqui dentro. Eu tinha oito aninhos, não entendia nada disso. Como eu disse, não tinha exemplo do padre, né? Então, eu senti um negócio estranho. Falei assim, nossa, o que será que é esse negócio, né? Mexeu. Mexeu aqui dentro, mexeu. E eu lembro que mexeu, mas também desmecheu. Que aí eu tinha que continuar a minha vida, tinha que trabalhar ainda, tinha que... Isso com oito pra nove anos, né? Eu comecei a estudar noturno com dez anos. Período noturno. Nossa, muito cedo. Então, por quê? Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. E aí, eu não faltava mais a missa. Não entendia nada. Eu ia na missa, não entendia nada. Sabe que você é moleque, né? Você é jovem, mas no meu tempo era pior, que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha televisão, a gente se tinha em cima do muro do vizinho pra ver, só via imagem, não escutava, porque a gente não tinha televisão, né? Então, a gente vivia a vida como se estivesse na roça ainda, né? E com oito anos, resolvi ser coroinha. Eu parei de ir na igreja do IVG e comecei a ir na industrial, na Capela São Pedro. Olha que chique, eu fui coroinha de Dom Luciano Mendes de Almeida Batista. Olha só. Você nem sabe quem é, né? Importantíssimo. Grande homem de Deus, não, grande homem de Deus mesmo. Pense num homem que agora, até tem processo de beatificação já. Santo, santo, santo. Ele foi bispo auxiliar de São Paulo e arcebista de Mariana. Depois, eu fui coroinha de Dom Jacir Francisco Braido. Tudo morreu já. Nossa, eu tô velho mesmo, né? Jesus. Aí, eu fui coroinha lá na Capela e um dia apareceu um padre, Padre Emílio Jorge Girotto. E perguntou assim, quem quer ser padre? Eu. Não sei se eu queria fugir do serviço ou se eu queria fugir de casa, né? Aí, ele falou assim, então eu vou lá na sua casa conversar com sua mãe. Nossa, minha mãe quase acabou comigo por ele. Ah, imagina. Porque eu bonzinho desse jeito, calmo, tranquilo. Ah, super. Ponderado. Pô, padre, você não é meio criança direito, né? Mas depois vai perder perdão, viu? Vai perdoar também. Aí, ele queria ser padre, o padre foi em casa, a mãe falou assim, é que você não conhece ele. Ela falou? Falou. Vocês não sabem onde vocês estão aqui. Menos, menos, né? Não sabe onde tá se metendo. Aí, eu fui pro seminário, ela queria que eu estudasse mais, que eu fizesse mais tempo fora de casa, né? Que ajudasse mais em casa também, lógico. Eu falei, não, mãe, se a senhora não deixar eu ir agora com 14 anos, eu com 18 eu fujo. Porque maior de idade, a senhora não vai me segurar. Vai segurar. Aí, ela falou, tá bom, peste ruim, então vá logo de uma vez. Aí, eu fui pro seminário com 14 anos, fiz o ginásio, a oitava série, nem sei como que chama hoje. Ensino Fundamental e Médio, né? É esse negócio. Acho que é isso. Não sei, porque no tempo era a oitava série. Aí, fui pra Jundiaí, de Jundiaí fui pra Curitiba, fiz o colegial, depois eu saí, né? Saí, fui saído também, né? Fui convidado. Fui convidado. Aí, fiquei fora, depois eu voltei, aí morei aqui no Plano Paulo Paulista, aqui perto do santuário, né? Fiz filosofia lá no São Bento, depois saí de novo, né? Fiz teologia como leigo. Aí, um dia, eu estava no corredor da faculdade da Assunção, ali no Ipiranga, e eu tava matando aula. Tava matando aula. Aí, passou um homem, tudo de preto, parecia o C, assim, tudo de preto, só que manga comprida, O C não é o senhor, né, gente? Mas é que mineiro fala o C. É. Aí, todo mundo pensa que eu sou mineiro. Aí, passou um velho lá, eu falo assim, o que você tá fazendo aí? Falei, tô matando aula. Ele parou e falou assim, mas você acha que isso aí é bonito? Falei, acho sim, porque eu trabalho e eu que pago minha faculdade. Seminarista não pode matar aula, mas eu posso. Eu pago a minha faculdade. Porque eu trabalhava e estudava como leito, né? Aí, falei, mas que velho enxerido? Eu vi que ela é padre, porque tava com o colarinho branco, né? Mas que padre, velho enxerido? E ele foi embora. Agora, quando ele foi embora, padre do céu, o homem balançou a mão e eu vi um baita de um anel na mão do homem, assim, era o bispo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, me lasquei, perdi minha bolsa, não vou amassar. Ele já foi na secretaria pra amanhã. Ele falou, acabou, acabou o trem. Aí, ele parou. Aí, deu aquela, aquele reverter, né? Parou e voltou. Falei, pronto. Se eu queria um dia ser padre, nunca mais. Aqui, acabou a chance. Aí, ele voltou e falou assim, eu gostei da sua resposta. Deu um alívio. Olha, que bom, né? Eu gostei da sua resposta. É isso mesmo. Na seminarista, o povo paga. Então, o seminarista não pode faltar na aula. Falei, bom. Né? Respirei fundo, né? Aí, ele falou assim, você vai ser meu padre. Uau! Falei, mas o senhor é bispo de onde? Ele falou assim, sou do ordinariado militar do Brasil. Falei, mas que diacho é isso? Meu Deus, tem isso aí na igreja? Isso porque eu tava na teologia, né? Hoje é arquidiocese militar, né? Era Dom José Newton de Almeida Batista, o primeiro bispo de Brasília, né? Nossa, o primeiro... Tô velho mesmo, né? Conterrando Juscelino Kubitschek, olha. Nossa, gente. E ele falou assim, você vai ser meu padre. Ele pegou o cartão, me deu, você vai deixar de namorar, né? E vai tirar essa aliança do dedo aí, e vai ser meu padre. Ah, esse bispo, coitado, tá muito velho, né? Acho que ele tá gaga já, né? Mal sabia eu que a vida levaria, que a gente separaria, e um dia eu bateria na porta de Dom José Newton em Brasília, e diria, eu quero ser padre. E ele me fez diácono e padre. E aí eu fui ser capelão civil na base aérea de Santos, né? Depois servi lá um ano e meio, quase dois anos. Depois eu vim pra São Paulo, fui padre em Santo Amaro, assim que Dom Fernando Figueiredo tomou posse da diocese de Santo Amaro, né? E fiquei ali como vigário. Aí eu fiquei doente, e fui parar numa cidade chamada Bofete. Nossa, mãe. Onde fica isso, gente? E eu pensava que era Bofete, né? Porque não vem acerto, né? Falei, pronto, Bofete. O povo lá só dá bofetada. Aí eu acabei sendo padre lá, na diocese de Botucatu. Depois eu fui pra Botucatu, pra sede, né? Depois eu fui pra Jabuticabau. No meio do caminho tem um monte de pedra, viu, gente? Assim tá parecendo uma novela das oito, assim, bem bonita, maquiada. Aquela beleza. Só coisa fácil. Aí depois fui pra Jabuticabau. Lá eu fui padre de duas cidades ao mesmo tempo. Aí depois eu fui liberado pra trabalhar... Não, minto. Vim pra São Paulo. Na única paróquia chamada São Pedro Furrier, na diocese de Campo Limpo, né? Com Dom Emílio Pinheiro. Aí fiquei lá quatro anos. Aí fui liberado pra TV, pra trabalhar em TV. Eu sou um padre de programa, né? Já fui mais, agora sou um velho de programa. E aí fui trabalhar na TV século XXI. Trabalhei lá vinte e poucos anos. Vinte e três, vinte e quatro anos. Depois trabalhei na TV Aparecida, na TV Pai Eterno. Aí todos falaram pra mim que eu não tinha pique pra ser padre de programa. Falaram. Mas nunca saí. Mentira. Mas nunca saí da rádio. A rádio, pra mim, é o lugar onde a gente mexe com as fantasias. Muita gente, quando eu presidi a missa aqui no santuário, falava assim, ó, o senhor que é o padre de Laír, eu pensava que fosse um veinho. Falei, não, eu tô velho, mas nem cando assim, né? Porque na ideia do povo, o padre nunca foi jovem, né? Eu também já tive trinta e quatro anos. Já nasci velho, né? Pois é, eu já tive trinta e quatro anos. Hoje, estou com sessão. Padre, então, assim, na sua família, ainda ninguém, assim, tem uma experiência cristã, de segmento neste... Ah, sim, como eu diria. Tem aqueles que vão à missa, mas assim, que realmente arregaça as mangas e olha, o povo fazer parte de tal pastoral, tal movimento... Mas na sua ordenação foram? Meu irmão não foi. Não, olha só. Foi minha mãe, meu pai, minha irmã e quem era marido dela. Não, não era, não. Acho que nem sei o que ela era. E uma tia, um tio só, né? Família, família, não. Mas, sinceramente, padre, eu não sou desse tipo de ficar muito... Ai, porque minha família... Eu acho assim, é lógico, né? Nós temos que dar testemunho e fazer com que o povo vá à missa. Mas eu acho que, hoje em dia, você tem que ter um pouco mais de garra. Não adianta você só ir na missa. É verdade. Ser um papa hóstia, como diziam antigamente, né? Você tem que assumir o seu papel. E eu costumo criticar muito o povo católico ultimamente. Você também, ó. Porque o povo se afastou muito da igreja, sabe? E quando vai, vai assistir missa. Nem participar não vai. Fica olhando pra gente como se a gente fosse um eterno ET lá na frente, né? Porque se espirrar, o padre tá com o diabo. Não tá com gripe. É verdade. E assim por diante. Se der a dor de barriga, o padre não vai no banheiro. Não vai, não vai nada. Não é carrapata agora. Então, às vezes a gente pensa o padre ou a igreja como apenas um lugarzinho. Quando a coisa aperta, eu corro lá. E se Deus não atender, muda até de religião, né? Pois é. Tem gente que é assim. Então, a minha família não foge dessa regra, não, padre. Minha família é a maioria, né? A boa parte não tem a ideia, a noção do que esses dias eu dizia lá na Casa de Marinho, Embaixador da Paz. Um abraço, doutora Salete. Eu dizia assim, o povo não tem noção do que acontece no altar, né? Dá a sua mão. Ó. Chega mais perto. Ai, ai, ai. Sabe, o povo não tem noção do que passa aqui na palma da mão do padre, né? Que é por essa mão que Jesus se faz presente no altar, que Jesus perdoa. Ele ficou até vermelho, né? Jesus é aquele que nos empresta, né? De si. A gente se empresta a ele, ele se presta a nós e faz com que uma porcaria eu. Ele não, ele é santo, né? Eu. Um metro e setenta, sessenta anos de idade, sei que não parece, né? Mas o povo não entende esse recado de que nós somos tirados do meio do povo para servir o povo. Gente, vocês também não pensam que a gente não tem pecado, que a gente não é miserável. Eu, ele não, né? Então, não pense que a gente não erra, não pense que a gente não pensa nas coisas também, igual você pensa, do mesmo jeito, né? Mas pense que o sacerdote é aquele que é o servo do Senhor para servir o povo com o Senhor e no Senhor servir o povo e vira um trem todo enrolado aí, né? Mas, para mim, o sacerdócio é uma coisa tão maravilhosa que se mil vezes eu pudesse nascer, mil e uma eu seria padre. E me desculpa você, padre, mas eu sou o padre mais feliz do mundo. Vou até beber uma aguinha. Bebe. Que bonito. Fiquei até sem palavras agora aqui, ó. É mentirão. Mas é. E é verdade. Ele está gaguejando. Realmente, assim, o mistério passa por nós, mas sem deixar, sem que a gente deixe de ser humano também. É verdade. Mas, sabe, eu ontem dizia isso, ontem não, desculpa, gente, que está gravado, mas esses dias eu dizia isso lá na Casa de Maria, né? Eu, quando olho para a minha mão, eu falo, nossa, que mãozinha feia, faz tanta coisa errada, né? Mas a hora que a gente põe a mão, assim, nas espécies do corpo, do pão e do vinho, nossa, mãe, eu me sinto tão pequeno, sabe? O padre tem um ano e pouco de padre, que o padre falou, né? Um ano e quatro meses. É, eu tenho a sua idade de padre, né? Então, mas cada missa, para mim, é uma experiência tão única, sabe? E muitos padres falam que eu sou biato. Eu não tenho vergonha também de dizer que eu sou. Ah, eu sou mesmo. Sabe, de achar, de saber o que Deus, Deus obedecer uma porcaria de um metro e setenta, né? Com diabetes, com o ombro pino no ombro, com o joelho quebrado, tudo estrupiado, e Deus usar de uma coisa insignificante, como sou eu, né? Mas Deus usa, e Deus ama a gente de uma forma escandalosa, que nos dá a sua obediência. Olha que coisa, o que nós somos capazes de fazer, padre? Pois é. É papo de padre mesmo esse negócio, né? É prosa de padre mesmo. Nossa, mãe. Sabe, imaginar que Deus se faz presente na Eucaristia por minha causa. Tirar aí o padre da sua paróquia, que você vai ver que o diabo vai me deitar e rolar ali, né? Porque não tem Jesus. Não tem Jesus. Ah, mas o meu padre é gordo. Ué, e daí? Mas ele é padre. Ah, meu padre é seco. E daí? Ah, meu padre é velho, e daí? Meu padre é jovem, não sabe nada. E daí? Né? Meu padre é sorridente, então tonto. O povo nunca tá contendo, né? Se o padre rir, é palhaço. Se o padre chora, é chorão. Se o padre é magrinho, é raquítico. Se é gordo, é comilão. E aí vamos parar, né? Você anda com mulher, não sei o quê. Você anda com homem, não sei o quê. E assim a coisa vai criando corpo. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Mas Jesus também foi assim, né? Também foi desprezado, também foi colocado de escanteio e tudo mais. Mas isso não me apetece. Não me apetece, não. Não me deixa chateado também, não. Como eu dizia lá, na casa de Maria. Gosto de falar de lá, né? Gosto. É. Mas depois você fala o que é essa casa de Maria. Como que? Sabe qual que eu gosto de padre? Você é padre novo, você vai aprender agora. A melhor coisa do mundo é quando o povo sai criticando o C. Sabe por quê? A gente aprende. Não. Se o povo critica o C, é porque sua palavra cutucou. Olha, é verdade. Sua palavra chegou lá, se mexeu com a ferida. Agora se o povo sai, ai que bonitinho, padre Saíde. Falou tão bonitinho, tão bonzinho. O que ele falou? Não lembro não, mas ele falou bonito. Falou legal. Então, seguir o homem da cruz é não ter medo da cruz. Verdade. Padre, hoje o senhor veste um sinal de consagração. Um hábito, isso. Por que isso? O senhor contou um pouco da sua trajetória, andou pro mundo todo, né? Só não veio pelos deonianos, né? Não sei por quê. Porque o padre Zezinho deixou. Não deixou. Mas, assim, por quê? Não é mentira, coitado do padre Zezinho. O padre Zezinho, pra mim e pra maioria dos pais da minha faixa etária, ele foi e é o grande profeta. Eu tive orgulho de trabalhar com ele no século XXI, né? De ter gravado duas músicas, uma ou duas músicas dele, né? Eu tenho orgulho de ter algumas mensagens dele nos meus aniversários sacerdotais. Então, não, o padre Zezinho é o grande expoente da minha faixa etária. Da sua, talvez, no topo, né? Eu também, até hoje, né? Mas ele é. Ele é o bambambam das vocações, né? Sim. Eu fui pro seminário ouvindo Por escutar uma voz que diz que faltava gente pra semear Deixei meu lar e saí sorrindo Era fita, gente, toca fita ainda. Você sabe o que é isso? Sim, eu já tive. Você é novo, hein? Lado A, lado B. É verdade. É. E quando enroscava? Nossa, perdi a fita. Desespero. Uma vez eu colei com durex. Sério? E acabei com o rádio do meu pai. Mas nem sei o que você estava falando mesmo. Ah, aí sim. Da sua consagração, o seu hábito. Aí um dia eu descobri, né? Levando o meu pai, eu tive o orgulho de cuidar do meu pai os dois últimos anos da vida dele, né? Tanto que eu dei catequese pra ele e dei a primeira comunhão pro meu pai. Que lindo! Pra mim foi o maior orgulho, né? E a gente levava lá em Botucatu, tem a Unesp, graças a Deus, que é a faculdade de medicina. E eu levava o meu pai pros exames. Quando ele passava mal, meu pai teve oito derrames, né? E levando eu via meu pai, tinha alguém sempre do lado dele, enquanto tinha tanta gente que não tinha ninguém. Caia o cobertor, não tinha quem cobrisse. Porque corredor de hospital é frio, né? É muito frio. Muito. Então, é frio nos dois sentidos. Frio no frio e frio no coração, né? Então, porque é uma vergonha um país como o nosso ter a saúde precária que nós temos. Mas vamos mudar de assunto, né? Aí, eu via isso e falava, nossa, mas tem que ter alguém que cuida deles. E aí surgiu a ASFA, Associação Sagrada Família, que hoje tem casa em Botucatu e em São Paulo, que é pra cuidar de idosos, né? Mas só tem idosos lá em Botucatu. Nós hoje temos 26 idosos que fazem sistema creche. Já tivemos clínica pra os idosos morarem, né? Mas graças a... Deixa eu pular essa parte também. Quem me conhece sabe do que eu tô falando, né? E surgiu a ASFA, Associação Sagrada Família, pra cuidar dos idosos. Mas o meu sonho sempre foi, poxa, mas e quando eu morrer? Quando eu morrer, como é que fica? Como é que fica a ASFA? Como será a parte religiosa de uma obra social que cuida de idosos? Não vai ter ninguém. Aí eu sonhei, porque isso é coisa de Deus. Deus deixa a gente meio fora da casinha. A gente já é, mas deixa mais um pouquinho, né? Aí eu falei, nossa, tem que ter um grupo de padres, de freiras ou de consagrados que possam fazer essa parte religiosa. E aí, aquilo que eu relutei, lutei, relutei, e vinha, funda uma fraternidade, né? Aí eu inventei esse negócio de fundar esse trem, que é a fraternidade missionária Divina Providência, né? Que era pra formar religiosos e religiosas pra fazerem a parte espiritual da ASFA. Tivemos já vários, muitos, hoje só tem eu e a Amado Maria da Paz, né? Então nós estamos fazendo fraternidade do nós sozinhos, né? E ela já teve derrame também, então tá mais difícil. Como eu tava dizendo fora dos bastidores, hoje a juventude não quer muito mais compromisso, né? A juventude é parecida com a minha família, né? Não quer muito arregaçar as mangas, ir à luta, encarar, sabe? Tipo o padre falou que mal via televisão no tempo da formação. Hoje a juventude não quer mais isso, não quer mais deixar o seu bel prazer pra poder se dedicar a alguém e tudo mais. Então ficou eu. Por isso eu uso o hábito, né? Que está em cima de uma batina diocesana, né? Mas eu coloco o escapulario por cima pra lembrar a minha consagração à Nossa Senhora, a quem eu amo muito, né? E pra me ensinar a viver uma doação total, né? Porque o escapulario lembra isso, né? Frente e verso. Quer dizer, me protege e ao mesmo tempo me lembra aquilo que eu devo fazer. Então é mais ou menos por aí. Você entendeu tudo? Sim, entendi, padre. Que legal. É um santo naquele dia, né? E esse atendimento hoje aos idosos, enfermos, por mais que não tenha vocações que auxiliem nesse trabalho, nessa missão... Temos os leigos. Isso, como é? Tem bastante envolvidos? É, assim, poderia ter mais, mas o povo brasileiro é um povo do venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, nada, né? Então poderia ter mais. Porque na hora que o bicho pega, né? A gente corre pra Deus. Corre pra Deus e aí se o padre não atender, esses tempos veio até uma família e falou assim, eu vou processar esse padre, porque ele já se viu, né? Não sei o quê, não sei o que lá. Vai lá, então, limpar o véio. Vai lá, lavar dentadura. Vai lá, né? Trocar a fralda, né? Mas criticar é muito fácil, né? Viver o desafio de cada dia. Viver o desafio que é. Correr atrás do prejú, como dizem a rapaziada aí, é isso que eu quero ver, né? Então, hoje, a gente poderia ter muito mais gente que arregaçasse as mangas e que dissesse, olha, conta comigo. Mas, infelizmente, no mundo de mídia, como nós estamos aqui, né? É muito mais fácil criticar do que abraçar. Então, é difícil a gente despertar o coração pra essa prosa de padre, mas que... Tem até uma música, né? Conversa de padre, né? Essa prosa de padre que deve chegar no coração das pessoas. Com certeza. E fazer a gente arregaçar as mangas e a luta, não ter medo, não ter preguiça, sabe? Não ter cansaço. Cansaço físico é bom ter, porque assim a gente descansa. Mas, um cansaço que faz a gente estagnar, que faz a gente estacionar, não dou conta. Sabe, tem um amigo meu, o Jefferson, você já ouviu falar dele? Já, conheço. Nossa, ele fala, não vou não, não tô com vontade não, não sei o quê, sabe? Aí ele põe a mão em cintura, fica olhando pra gente, assim, e fala assim, nossa, pra que eu vou fazer esse negócio, né? A gente tem que ter essa coragem de ir à luta, de não parar, né? É igual, ele não falou ainda, mas é igual essa foto aqui. E já vou falar. Tá na hora, porque eu tava lá em Manaus, tá na hora. Nós tivemos uma casa em Manaus. Tá na hora, vamos à luta, vamos lá, para que passou da hora. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Não é do tempo dele, então ele não sabe. Beco, que surpresa. Padre, que interessante, sim, saber um pouco da sua história. Eu sei que, como o senhor disse, teve muitos outros percalços nesse caminho. Mas o senhor disse um pouco da área da comunicação. E o interesse desse podcast aqui nosso, Prosa dos Padres, é fazer com que as pessoas conheçam um pouco da nossa vida, né? Por isso que eu insisto na presença de padres que estão aí em diversos setores, com diversas missões, né? Na sua diversidade, que é a própria igreja, a vida da igreja, né? E conhecer um pouco da nossa vida, ver que nós somos gente também, né? Não descemos do céu prontos para servir ao povo, né? Não, só um filho de chocadeto. Não, não chegamos da cegonha, né? Então, interessante, eu gosto de pensar, Padre, Jesus chamou uma ex-prostituta, chamou um ladrão, chamou um nó cego, né? Escariotes, né? Chamou um, quem mais? Um duvidoso, o Tomé, né? Chamou um radical, né? Paulo, né? Quando caiu do cavalo, mas teve que cair do cavalo também, né? Teve que cair. Se não caiu do cavalo, não aprendi. Então, Jesus chama só... E agora, eu não sei se vai... Acho que vai ser ditado essa parte. Jesus chamou só... Ai, Jesus, e agora qual que eu vou falar? Chamou santos e pecadores. Me safei nessa. Eu também sou pecador, viu? Me safei nessa. Me saiu bem. Saiu super bem. Então, Jesus não chamou só pessoas ali do quadradinho, do... É isso, é aquilo, sabe? Não, Jesus chamou gente... Eu ia falar porcaria, mas... Imperfeitos, né? Acho que é esse sentido, ó. Gente, olha como é bom ser de oriano. A gente sabe falar essas palavras, Chico. É, ó. Imperfeito pra reparar e também pra serem reparadores, né? Ó, agora usei a minha congregação aqui. Meu carisma. Toma até um gole, hein? Toma um carisma. Sabe, assim, então Jesus não chamou gente de asas, gente de auréolas. Chamou os sérios humanos, pecadores, cheios de miséria. Deus, quando nos chamou, ele não falou assim, a partir de agora você não vai ser mais quem você é. Ele chamou a gente... Um dia eu ouvi isso do meu diretor espiritual, achei interessante. Ele chamou gente de todo quanto é tipo. Pra cuidar de gente de tudo quanto é tipo. Né? Porque a humanidade tem vários jeitos de ser. Então, por que não ter... Por que vai ter uma coisa bem... É uma coisa encalacrada, uma coisa fechada. Não. Chamou o padre Saíde com seus dons. Chamou o padre Laí com seus dons. Chamou o padre Zezinho com seus dons. O padre Joãozinho, tem falas famosas, né? O padre Joãozinho com seus dons. Chamou o padre Marcelo Rossi com seus dons. Chamou o Frei Gilson com seus dons. Chamou o padre Jorge da Rádio 9 de Júlio. Deixa eu falar bem dele, né? Meu chefe. Então, chamou cada um de nós com seus dons. Pra que a gente possa servir com os nossos dons. E aprender com as nossas falhas, pra saber que o povo de Deus também tem falha. Com certeza. Porque você já pensou se você fosse totalmente santo? Como é que você ia ajudar alguém? Talvez nem... Não teria nem como entender, né? A realidade do povo. Pois é. Então, a nossa realidade humana ajuda a gente a entender a realidade humana do povo de Deus. Então, eu acho bonito pensar nesse Jesus que chama a gente pra gente ser diferente. Ou fazer a diferença. É por isso que eu gosto de ser esse padre meio fora da casinha que eu sou. Fazer a diferença. Se não, pra que o padre Zezinho vai inventar? Podia ter ficado lá na paróquia, lá no seminário. Vai inventar podcast. Prosa dos padres. Pois é. Se não é pra fazer diferente, né? Então... Fica lá no altar, né? Fica lá do braço cruzado, sentado, com a mão pra trás assim, esperando a banda passar pra ver se acaba em barranco, né? Pra morrer encostado. Gostei dessa frase. Tem gente que empurra a vida com a barriga, né? E tem medo de enfrentar o barranco, né? Porque a saída é sempre pro alto. Como é que você sai de um poço? Sempre pro alto. Se você for pra baixo, você morra afogado. Se for pro lado, tem parede, né? Então tem que ser pro alto. Sempre mais alto. Sempre sonhando com aquilo que há de vir, né? Então ser padre pra mim é essa loucura de amar, né? E sempre digo o seguinte. Eu tenho crises sacerdotais? Nunca tive padre. Até agora. Nesse horário aqui. Eu não sei que o povo tá assistindo. Mas até agora, nesse momento, nunca tive crise vocacional. Tive crises humanas, sociais, eclesiásticas, né? Você não sabe direito o que é isso ainda. Mas vai saber, viu? É profecia. Quando você tiver, você fala assim, que miserável do padre lá e falou assim. Profetizou aquele dia. Então, mas o gostoso da crise é saber sair dela. E olhar pra trás e falar assim, ó, beijinho do homem pro ser. Não quer mais saber do ser, não. Isso é que é a vantagem de ser padre hoje, né? Na mídia, hoje nos trabalhos. Eu chego, o povo pensa, né? Padre de mídia, né? E não sei o quê. Não, gente. É o mais fácil de levar pedrado. Porque o que é visto é mais lembrado. Com certeza. Fica em evidência, né? É. Padre, então, é justamente sobre isso que que eu acho bonito. Mesmo o senhor conta da tua experiência com o Padre Zezinho. A gente sabe da importância que que os padres, como quando descobriram esse essa estrada da comunicação, né? E começamos a falar de Deus também em outros espaços. O quanto que isso foi importante? Falarmos de Deus através da música, através de um programa que nós estamos aqui gravando. Enfim, são vários espaços que a gente pode falar de Deus. E essa sua trajetória, como foi? se descobrir com esse talento. E assim, é muita pergunta, mas o senhor grava todas. Ele fala 150 perguntas ao mesmo tempo. Mas assim, nesse sentido de que perceber... O computador aqui é um talentchum. É porque senão eu esqueço, aí perde. Mas assim, de perceber essa atualização, né? Olha, começamos num passado e hoje aqui estamos com um podcast entrando nesses universos que também a sociedade experimenta, né? Então a igreja não está ficando de fora também, porque faz parte, né? Então, como foi a sua trajetória? O senhor pode também apresentar seus livros, os seus CDs, dizer da sua caminhada... Chegou aos pés dos 10 anos, mas... Na sua caminhada nesta... Expondo para o mundo o seu talento, né? Que o senhor não decidiu enterrar, o senhor quis multiplicar. Assim, foi uma coisa muito estranha. Lá em Botucatu, eu tinha dois anos de padre. Aí eu... Faz tempo? Nossa, mãe! Um dia me chamaram, me chamaram o padre, o seu Plínio Paganini, dono de duas rádios da cidade, me chamou e disse assim... Porque eu fui o primeiro padre da renovação crismática lá, né? Imagina, o primeiro padre que pôs guitarra, pandeiro, cuica, tabaque numa missa, que jogou o folheto fora e pegou a Bíblia e que fazia louvor. Então, o primeiro padre, novinho, magrinho assim, parecia um esqueleto, só tinha óculos, né? O povo via o óculos e fala assim... Tá virando ali o padre, tá chegando, né? Então, aí ele falou assim... Padre, faz um programa com a gente, a Hora da Ave Maria. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Então, com fogo novo, você tá com esse fogo novo ainda, né? Eu, graças a Deus, tô com fogo velho, mas continuo querendo fazer, né? Ele falou, vamos, começa lá a fazer alguma coisa, não sei o quê. E as missas que você vai encher, né? Porque era um padre diferenciado, né? Há 30 anos atrás, né? Era o padre Rossi da Roça. Legal, Rossi da Roça. Rossi da Roça. Então, comecei lá, indo na rádio, escrevendo colunas no jornal. E, quer dizer, o bichinho da comunicação, ele pica, gente. Não é? Assim, quando você vê essa coisa aqui na sua frente, vê uma câmera na frente, isso parece que ele faz um... Vamos, 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 né? E aí eu falei assim, vamos, vamos começar isso. Há 32 anos atrás, né? Eu imaginava o Padre Zezinho já... Não existiam as TVs católicas, né? Não existia a Canção Nova, não existia a Rede Vida. Tanto a Rede Vida foi fundada... Eu era padre em Botucatu, né? Pelo Dom Múltiplo, que era o Bispo de Botucatu. Então, eu falava assim, nossa, por que não? Eu só lembrava dos LP, né? Vocês sabem que é LP, né? Sim. Nossa, ele é mais velho que parece. Então, tinha lado 1 e 2 também. Sim. Então, o LP, tinha a fio, toca-fita, começou o Louvemos o Senhor, o Anunciamos Jesus. Falei, nossa, que trem legal, já pensou? Um padre ali, né? Fazendo, mostrando, né? A fé pro mundo todo. Pro mundo nada, que eu pensava só em Botucatu e São Paulo, né? Hoje que a gente sabe que chega pro mundo todo, né? Chega pra mais gente. Mas, falei, nossa, por que não? Por que não? E esse bichinho foi me picando. E eu, bom, padre, não pode ver microfone, gente. Padre, não pode ver polvo. Você ainda não sabe direito o que é isso. Mas, nossa, mas quando você vê polvo, você vê esse negócio aqui, você quer falar, quer falar, quer falar. Dá um desespero, dá um trem aqui dentro, dá uma vontade de falar, né? E aí eu falei, nossa, vou começar nesse negócio. E comecei lá nas rádios de Botucatu, né? A trabalhar em rádio. Amo fazer rádio, amo. Nossa, se eu pudesse passar o dia inteiro no rádio, eu passava, né? O Jefferson, sabe aquele amigo meu? Conheço. Ele ia lá, de vez em quando, na rádio. Ele falou assim, nossa, esse padre é retardado. Esse padre é fora da casinha. Ele falava, não falou pra você? Já tá bem. Nunca falou, não. Ele é mentiroso. Falou bem só, viu? Bem e mal, né? Então, aí eu falei assim, vou começar a falar, a falar. Aí um dia, né? Eu estava aqui em São Paulo. O padre Eduardo Dugget, né? Da TV Século XXI. Falou assim, vamos trabalhar comigo? Aí eu comecei, o meu programa foi o primeiro programa veiculado pela Século XXI. Né? Você pode ser feliz. Era eu, o padre Zé Eduardo, a doutora Maria Salete, né? Que é da Casa de Maria. Aí eu, Casa de Maria, não, viu? De novo. Doutora, Zé Eduardo. Então, começamos os trabalhos, os programas. Aí eu deixei a paróquia. Aí eu fui trabalhar no Século XXI, né? Fui pra lá e começamos a trabalhar em cenáculos, em encontros e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Quer dizer, o bichinho, o mosquito, não da dengue, mas o mosquito da comunicação começou a me fazer chegar até tantos lugares. Aí eu comecei na Rádio América, Rádio América em São Paulo, né? Há 30 anos atrás, né? Olha só. A fazer o programa de meia-noite às três da manhã, depois das onze às três da manhã, com o saudoso Jota Lima, né? Substituindo o padre Marcelo Rossi, né? Uma coisa doida que eu achava é o seguinte. Eu era padre da Parágrafo São Pedro Fuguiê e quando tinha missa transmitida pelo rádio, lotava. Mas como é que o povo tonto, ninguém tá vendo você na televisão, não tá vendo no rádio, não dá pra ver. Agora dá, né? Porque é tudo transmitido por live. Mas eu falava, nossa... E aí o padre Marcelo Rossi voltava das viagens e o povo ia tudo embora. Ficava lá. Mas interessante essa comunicação que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo dentro de mim. E hoje eu digo assim, é bom demais ter padres jovens como você, ter padres que têm coragem de seguir adiante, de não parar, de levar Jesus por cima dos telhados, como dizia São João Paulo II, né? Evangelizando, falando, levando ao conhecimento do povo, né? Esses padres que sonham em fazer alguma coisa pro mundo ser melhor. Porque é pra isso que você ficou padre, né? Com certeza. É lógico que é uma autorealização, mas realiza outras pessoas e isso nos realiza também, não é isso? Respondi tudo o que você perguntou? Respondeu tudo maravilhosamente, mas agora... Nem ele lembra qual é. Falta os livros, né? Como que surgiu a questão dos livros, os seus CDs. Hoje o senhor tá na Rádio 9 de Julho e onde mais? Não, tô ligando em mim. O povo quer com isso. O povo não quer saber nada. O povo só quer pá de jovem. Pá de velho, não serve mais pra nada. Aqui no santuário o povo gosta de todos. É, nossa. Tá vendo? Cuida na hora que você estiver saindo daqui, ó. Se alguém já tá sabendo que o senhor tá aqui... Viu? Quando ele ficar mais um pouquinho vai ser rei todos. Ai, não vou. Aí ele vai me chamar pra rezar missa aqui dos sábados. Vou trazer esse projeto de novo. Então, assim aí surgiu a ideia. Surgiu a ideia dos CDs. Como eu sou muito devoto de Maria, né? Esse foi o primeiro CD, Jesus e Maria com você, né? Que depois, acho que vão pôr aí, depois vai ser pra vocês. Vamos, vamos. Que é oração e eu falando de Maria, né? Maria e oração. Oração e canção. Canção e oração. Aí surgiu. Depois veio o CD A Tempo, né? Porque surgiu uma brincadeira chamada Upalelê. Tanto que eu era conhecido na TV como O Padre e Upalelê. Porque é uma música muito séria, assim como eu, né? E eu cantava Upalelê, Upalala, e o povo de Deus só quer cantar. Aí o povo, de onde chegava, ele falava assim, Padre, não vai cantar Upalelê? Olha. Então surgiu esse O Padre e Upalelê. Aí surgiu um CD mais alegre, mais com o meu jeito de ser, né? Não que eu não saiba rezar. Foi isso que você pensou, né? Não, mas... Eu estou lendo o pensamento agora, né? Então, o mais oracional, depois o mais musical, né? Onde a gente ri, brinca, etc. E esse livro, Orando no Colo da Mãe, né? O volume 1 e 2. Bonito o tema. São minhas orações da Ave Maria, que eu fazia no rádio. E foram transcritas. Virou um livro. Virou um livro. Então, cada dia, um mês com Maria, 30 dias com Maria. Onde você reza, imaginando momentos marianos, momentos de Maria na sua vida, intercedendo, ficando ao nosso lado. Então, aí eu falei assim, nossa, a melhor coisa do mundo é ficar no colo da mãe, né? O colo da mãe é suave. O colo da mãe também puxa orelha, né? E o colo da mãe é essa experiência que eu não tive com a minha mãe. Mas eu faço com Maria, a minha mãe. A mãe que eu escolhi, né? Porque mãe na terra a gente não escolhe, né? Outro dia, uma mulher ficou brava comigo, que eu falei que filho não tem que amar a mãe. Sabia? Não compreendi essa. Filho não tem que amar a mãe. Ele tem que honrar. O mandamento é honrar pai e mãe. Valorizar, respeitar, obedecer. Isso tem. Mas o amor não se cobra. O amor se conquista. Né? E o amor se doa. Então, pra minha mãe Maria, é essa que faz tudo isso e mais alguma coisinha. Né? Tanto que eu disse na missa, lá na Casa de Maria, né? É, da doutora Marcialete. Mas que Casa de Maria que é essa? Preciso saber, gente. Agora você vai desesperar. Tá vendo? Tem que dar ibope. É verdade, né? Tem que dar ibope. Não assiste, é verdade. Desculpa, não percebi, né? Então, lá eu falei o seguinte. Quando eu era seminarista, eu sempre fui assim meio da pá virada. Ninguém percebe, né? Imagina. Aí, graças a Deus, eu recito Deus todo dia, né? Então, eu ficava assim. Ô mãe, mãe, me faz, me faz padre, mãe, me faz padre, mãe. Mãe, pede pro Jesus pra ser padre, mãe. Não vai dar mais. Jesus não me ouve, mãe. Pede pra ele. E eu imagino a minha imagem fantasiosa. Eu acho que eu nasci pra escrever roteiro de novela, né? Na minha imagem fantasiosa. Novelas cristãs. Olha que chique. É, eu pensou. Ninguém descobriu esse talento meu. É tudo escrito já, mas... Vou esperar eu morrer. Vai ressuscitar. Saudoso, né? É que no Brasil é assim, né? Você faz homenagem e depois que morre. Depois que morre. Não já tá mais nada, né? Até o difuntário não tá vendo nada, né? Então, põe o nome da minha rua enquanto eu tô vivo. Enquanto eu tô vivo, né? Depois pode tirar. Então, aí eu falava assim. Mãe, eu quero ser padre. E eu, na minha cabeça, eu pensava. Maria chega lá e fala. Filho. Ele veio de novo. Escuta ele. Filho. Ele quer ser padre, filho. E Jesus, mãe, isso não vai dar certo, mãe. Vamos deixar como tá. Não vamos inventar isso. Vamos ordenar o padre sair, que é melhor. Vou puxar um pouquinho. Mas demorou, hein? Mas você demorou pra nascer também, eu acho. Então, vamos lá. Ela, mãe, né? Jesus. Ô, Zuzinha. Você sabe que o apelido de Jesus é Zusa, né? Zusa. Sabia? Não sabia. Que o meu primo chamava Jesus. Ah, e o apelido dele era Zusa. Então, eu falo que o apelido de Jesus é Zuzinha. Então, a mãe falava assim, ô, Zuzinha. Vamos, filho. Mãe, já falei, não dá certo. Aí, mandou o Dom José Nilton lá passar no corredor aquele dia, né? Você dá uma resposta pra ele. Dá uma resposta. Mó educado ainda por cima, né? E ele me convidou pra ser padre. Então, eu vejo a Maria assim na minha vida, sabe? Quando a coisa tá apertando, tá apertando demais, aí eu corro, mãe, mãe, porque eu tenho certeza que ela vai lá no ouvido de Jesus, porque mãe, quando dá pra ser impertinente, Deus me livre, né? Porque quando elas fazem aquela carinha assim, filhinho, filhinho do meu, você fala, ih, lá vem o golpe. Golpe materno, né? Quando mãe elogia muito, você fala, ih, aí tem, né? Então, eu imagino Maria muito isso. E eu me imagino muito no colo dela, sabe? Quando eu faço as minhas burradas, né? Ela, com certeza, vai pedir pra ele. Ô, Zuzinha. Aí, Jesus fala assim, falei pra senhora, né? Aí, eles devem ficar numa discussão, né? Tanto que eu falo que quando eu morrer, padre, se eu for pro inferno, o diabo tá ferrado. Sabe por quê? Rezo missa e texto, missa e texto, missa e texto no inferno. Aí, desce Jesus, sobe Maria, sobe Maria, desce Jesus, sobe Jesus. Eles vão falar, não, vamos trazer pro céu logo, que tá dando muito trabalho, né? Então, ser devoto de Maria, pra mim, é ser devoto da entrega, da renúncia, do ser gente, né? Do ser quem a gente é, do debruçar no colo dela e dizer, mãe, tô aqui. Mãe, com o rabo em meio das pernas, sai. Mãe, eu voltei, eu voltei, né? Então, Roberto Cádio agora, né? Você tá voando, assim, pra... Então, é isso que eu penso na minha devoção, Mariana, e por isso eu quis pôr isso no livro, né? Um jeito diferente, um jeito próprio de amar as coisas de Deus, mas sem aquela coisa envelopada, né? Então, é isso que eu passei no livro e no CEDES. Que legal. E tem volume 3 saindo? Não, dá muito trabalho, padre. Não, não entra trabalho, o povo brasileiro não gosta mais de ler, não? Não gosta? Não. Mas quem sabe, depois desse podcast aqui, vai... Será que vamos ler? Vai bombar. Tá encaiado, padre. O povo não dá nem pra sogra. Poxa, dá um presente desse pra sogra. Vamos comprar, gente. É, dá pra sogra. É só você entrar lá no www.asfaoficial.com.br. Nós vamos colocar o endereço. E tem meu zap também. Pode? Pode. 119-BEA-342-7489. Guardou? Não guardei, mas assim, vai estar na imagem. Com certeza, você vai receber muita mensagem. A gente nem é jovem, não guardou imagina eu. Não, você sabe que teve uma vez que eu fui dar uma entrevista junto com o padre, no programa do padre Juarez. Ah, ele é tão normal, tão calmo. E aí foi maravilhoso, né? Eu tava nervoso. Igual você, assim, calmo, né? E aí... Mas Juarez, acabou com a gente. Nós trabalhamos juntos também. E ele me ajudou a quebrar o gelo, porque eu tava, primeira vez, num programa ao vivo. Vou ligar pra ele? Pode ligar. E aí cheguei, ele já chegou com toda aquela alegria, contagiante. Doidura, né? Igual a que a gente tá nesse programa hoje. E aí, assim, acaba, a gente fica mais tranquilo, né? Pronto. Dá pra levar na naturalidade. E não é que me pediram qual eram os endereços aqui do santuário, eu não sabia um. Coisa feia, né? Ao vivo, eu estava ao vivo. E aí eu tentei falar, e aí as meninas que tinham ido comigo pra assessoria, começaram a falar, até elas apareceram na filmagem pra dizer certo os... Os endereços. Os endereços. Mas é assim. Então, mas aí, por exemplo, pode mandar, fala assim, eu quero receber o livro do... Mas o seu WhatsApp agora vai bombar de mensagem, viu? Vai nada, pai. Você vai ver. Eles vão falar assim, esse padre é doido, não manda nada. Ele vai xingar eu. Então é 119-6342-7489. E aí você pode saber também sobre a nossa obra Asfa. Se você, jovem, quer se consagrar também, pode fazer a mesma coisa, né? Dizer sim a Deus, né? Maravilhoso. Através dos idosos. Padre, e hoje o senhor tá na rádio 9 de julho, e onde mais? Aqui. Aqui? Eu tô só na 9 de julho, né? E pelas lives da vida... E a TV Aparecida não tá mais? Não, eles falaram que eu não prestava pra falar não. Então, eu não sou deoniano, né? Mas o senhor tem um carisma muito bonito. Pois é. Não precisa ser deoniano pra ser... O padre, como é que chama o chefe lá da Aparecida? Esqueci. O reitor do santuário, não. Agora também o senhor tá me pegando. Da Basílica aí. Da TV Aparecida, ó. Tô aqui. O padre que é imado, porque o senhor não manda editar meu livro. Ele era da editora Santuário, né? Então, é só chamar. Me chama que eu vou. Tô igual aquela música. Me chama que eu vou, né? Isso mesmo. Então, aí, o que mais quer pra falar que o senhor... Não, era isso. O senhor tem algum projeto futuro? Ah, tô na rádio 9 de julho, né? Todas as noites, das 23h à meia-noite. Amo a madrugada. Sabe por quê? A madrugada é a hora das trevas. Hora da depressão. Hora que a véinha tá desesperada, que o filho não chegou ainda da gandaia. Hora que a mãe não sabe onde que o filho foi parar, né? Hora que a mulher não sabe se o marido vai voltar. Se foi buscar cigarro na esquina, não vai voltar. Hora que a família do Jefferson não sabe se ele vai voltar pra casa. Então, é a hora das trevas. É a hora que eu tento trazer um pouquinho no programa Falando com Deus, na rádio 9 de julho, né? Essa alegria, informação, oração, né? Tanto que dentro do meu programa tem um jornal, sabia? Será que o Jefferson sabe o nome do jornal que tem lá? Vamos ver, faz o teste. Vamos ver. Não lembra. Ele não prestava atenção no meu programa. Mas a gente, todas as perguntas, você já percebeu que todas as perguntas que o senhor faz, a gente não consegue responder. Pois é, tô percebendo isso, viu? Será que você tá tirando a nossa capacidade de memória? Será que eu tenho esse poder de persuasão? Então, tem o jornal padral. Padral? É, o jornal do padre. Mas você podia criar assim, ó. Jornal padral. O jornal do padre. Eu copiei do ratinho. A gente tinha jornal rational. O jornal do rato. E eu pus o jornal do padre. Então, ali a gente passa informações sobre a igreja, notícias atualizadas da igreja, né? Tem dois repórteres chiques lá, né? Que vão passando a notícia. Eu falo da minha agenda e tudo mais. Tem catequese. Tudo dentro de uma hora. Tem dia que eu falo assim, nossa, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E no fim, vai todo mundo morrer de trem. Olha, em homenagem aos meninos. No fim, meia-noite, toca o apito do trem e a gente sai e vai embora. Eu vou falando o nome daquelas 70, 80 pessoas que participaram durante aquela hora de programa, né? Que assistem também pelo Face, pelo YouTube. Meu Facebook e meu YouTube é Padre Delair Coerva. Então, passa lá também. Tem minhas missas hoje de sábado... Não, perdão. De terça às 20 horas e de domingo às 11 da manhã. Tudo pelo seu canal. Tudo pelo seu canal. Isso. Facebook e YouTube. Instagram sorteio também. Ah, tem, mas eu não sei lidar com aquele negócio. Ah, a gente vai descobrir. É Padre Delair Coerva. Tudo é Padre Delair Coerva. Só que quem é médico conhece o Instagram, eu não sei fazer esse negócio. Já sei muito para 60 anos, tá bom, né? Vamos deixar para os jovens fazer as coisas. Mais que eu, em muitas coisas, viu? Deixa eu... Estou com um hippie, posso dar um espirro? Pode. Mentira! Na verdade, às vezes... Preciso levar a saúde. Tem coisas desse meio de comunicação que eu ainda não conheço. Ah, mas você é jovem, filho. Eu tenho muito tempo. Estou aprendendo muito mesmo. Jovem é outro papo. Mas é isso que é o nosso trabalho, que a gente busca evangelizar da forma que a gente sabe. Não sou experto em nada, não sou doutor em nada, não sou... Só sou bacharel em teologia, né? Então, mas está muito bom. E nem teologia direito eu sei também. Mas o que me importa é saber falar para esse povo de Deus que você é amado, que você é querido, que você não pode ficar triste com essa cara de Jefferson. Você tem que ter uma cara alegre, feliz, se entregar, deixar a graça de Deus acontecer, ser feliz assim, igual o padre Said, viver cada momento sem parar, sem parar, gente. Que a vida passa muito rápido. Olho assim e falo assim, nossa, eu tive 34 anos. Hoje eu olho para o espelho e falo, nossa, eu tenho 60 anos, mas cada ano dos meus 60 foram muito bem vividos, sabe? E eu não me arrependo de nada. Por isso, você não perca tempo, padre, nessa prosa de padre, quero dizer para vocês, seja esse cara feliz, alegre, realizado, tranquilo, cheio de porrada. Você vai receber porrada, que é uma beleza. Prepara o seu lombo, porque você segue o homem da cruz. E quem segue o homem da cruz, não pode ter medo dela, né? Então, siga em frente. Cada vez que você lembrar, você vai falar assim, nossa, que miserável, falou aquilo. Estava falando a verdade mesmo. Mas seja feliz. Padre, obrigado. Isso conforta o coração e faz a gente entender que é mesmo, né? Eu sigo o homem da cruz. O meu caminho não pode ser diferente do dele. Se for diferente, você não segue ele. Então, seguir Jesus é seguir o homem da cruz. Mas lembrar que a cruz está vazia. Aqui na cruz do meu hábito, nós temos aqui, ó, uma cruz maior e uma cruz menor. A cruz maior é Jesus. Dentro dela, eu tenho que estar. Se eu não adorar a Eucaristia, eu não vou conquistar a minha ressurreição. Mas se eu tiver a coragem de José e de Maria, eu vou encarar qualquer obstáculo. Porque a minha vida e o meu lema tem que ser amar, amar e amar. Se der certo, eu amo. Se não der certo, amo de novo. E se não der certo, amo tudo outra vez. E que eu não perca tempo com outra coisa que não seja amar. Por isso, a minha frase, chefe, é um beijo de Jesus pelos lábios de Maria no seu coração. Porque o resto acontece. Olha que lindo. Padre, e a Casa de Maria? Ah, ele caiu nessa. Casa de Maria é onde a gente reza a missa. Reside missa, né? É uma vez por mês, no terceiro, no segundo... E agora, quase me pegou. No segundo ano, até eu quebrei o microfone. Quebrou no microfone e aí, tá vendo? Não é só gente que não sabe responder. No segundo sábado do mês, às 15 horas. Isso onde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na rua Paula Ney, 521, na Aclimação. Perto do metrô Ana Rosa. Perfeito. Então você pode estar lá. Lá nós temos o momento do Santíssimo. Tem o terço Mariano, antes da missa. A gente fica lá com o povo dando risada. Não, falando sério. Então, você pode estar conosco. Quem sabe um dia pode sair e nos dê a graça de aparecer por lá. Opa! Casa de Maria, Embaixador da Paz. Segundo sábado de cada mês, às 15 horas. Pode convidar, eu vou mesmo. Já está convidado. Então eu irei. Vou esperar sentar. Padre, agora, além de nós nos conhecermos e de fazer o povo entender um pouco sobre a nossa vida, a nossa entrega, o que somos, o que fazemos. Quase aquele programa do Globo Repórter, né? O que fazem, o que comem, por onde vivem. A gente quer que o senhor deixe uma mensagem vocacional para todos que estão nos ouvindo, especialmente os jovens, né? Que a gente acredita que essa nossa prosa também chega até o coração deles. E aí, o que o senhor tem a dizer para eles, né? Inspirado pelo Espírito de Deus, o que dizer para eles, o que fazer. Um momento de promoção vocacional mesmo. Eu vou dizer assim, duas canções. Uma eu tenho certeza que é do Padre Zezinho. A outra eu não sei. Mas acho que é dele também, porque eu sou apaixonado. Sou macaco de auditório do Padre Zezinho. Não digas não a Deus, mesmo que doa, não diga não. Quando é Deus que fala, sua resposta é que vai valer. Não diga não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Então é isso. É dele sim. Não diga não a Deus. Se ele te chama, não enrola igual certas pessoas, sabe? Não enrola. Ele te chama. Uma hora você vai ter que vir. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não diga não a Deus. Ele te chama. Ele não só chama. Ele não só vai ao seu coração. Ele convoca. E a convocação do senhor é algo muito doido. Eu saí do seminário duas, três vezes. Voltei. Enquanto não fiquei padre, ele não sossegou o facho dele. Enquanto eu não for padre, eu não vou sossegar o meu. Todos os dias. E aquela velha canção do Padre Zezinho também, né? Se ouvires a voz de Deus, chamando-o sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, querendo te enganar, né? Vai. Diga logo sim a ele. Não perca tempo, não. Não fica aí com a mão no bolso, olhando pra frente. Será que é comigo, né? Será que vai dar certo? Só tem um jeito de saber. Tem tudo. Não tem outro jeito. Assim foi com o padre Said, assim foi comigo, assim foi com todos os padres. Tenho certeza que desde o Papa Francisco até o mais simples padre de qualquer corrutela desse mundo, ele chama, ele convoca. E quando a gente diz sim, é não ter medo de ir adiante. Mas padre, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E eu sei falar, gente. Pelo amor de Deus, olha aqui. Eu sei falar teologicamente, epistemologicamente. O que é esse negócio? Não sei dizer. Olha. Mas eu não sei essas coisas. O que eu sei é dizer que Deus nos chama para amar, amar e amar. Diga sim a Deus. Para de enrolar. Para com isso. O tempo vai passar, viu? Eu já tive barbinha preta, assim também. Já tive... Não, eu tenho mais cabelo. Mas já tive o cabelo pretinho também, assim. Mas eu já estou ficando com barba branca, gente. Então, mas a minha, eu já estou ficando com barba preta. Então, diga sim. Não tenha medo. Responda sim a Deus, porque vale a pena, gente. Vale a pena ser padre. Mas não pense em mordomia também, né? Porque o problema maior de nossos jovens é querer mordomia. Não, nada de mordomia. Você sabe que eu só tive meu quarto no segundo ano de padre. Então, não tenha medo. Diga sim. Porque o evangelho desses dias dizia isso, né? Coragem. Eu venci o mundo. Então, com ele a gente vence qualquer coisa. Meus queridos, então se vocês quiserem encontrar o padre Delair nas redes sociais, a gente que deixou para vocês aí todos os endereços, tanto dos canais do YouTube, Instagram, Facebook, mas também até o WhatsApp dele, gente. Então, está fácil de encontrá-lo. Padre, muito obrigado pela tua presença aqui. Deixa eu só falar um pouquinho. Se você quiser chamar eu, põe na paróquia. Ah, verdade. Eu vou animar velório de minha sogra. Eu vou fazer festa de aniversário de morte. Qualquer coisa. Para ajudar meus velhos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E meus velhos comem. Eu nunca vi coisa para comer igual velho. Nossa, eles parecem lima velha. Ou lima nova. De tanto que come. Mas continua. Então, e vocês conhecendo o trabalho do padre, querendo ajudá-lo, também fica aqui uma oportunidade de divulgação para que o senhor seja assistido aí nas suas necessidades. E a gente pega também a São Judas Tadeu, o santo das causas mais desafiadoras, desesperadas, que interceda também pela tua missão, que é muito desafiadora. Verdade. Cuidar do outro é um serviço de amor, mas a gente sabe o que o amor exige, né? Exatamente. Sabe, São Judas, usa sua machadinha para cortar umas línguas e ajudar a gente a cortar os mares que nos espantam. Verdade. Então, padre, eu quero dizer que o senhor está sempre muito bem-vindo aqui no nosso santuário, neste espaço de devoção, para falar da sua experiência, da sua vida. Obrigado, foi muito bom, foi divertido, foi leve estar aqui nessa prosa dos padres. Faltou só um cafezinho, porque o Jeff só fez para ele, né? A gente fica aqui bebendo água, mas enfim, né? Pois é, nem o chazinho. Nem o chazinho, para acalmar os nervos. Pelo amor de Deus. Padre, mas olha, obrigado mesmo que a sua missão seja aí sempre uma missão que frutifique o mundo e mesmo o senhor aí se sentindo às vezes sozinho, pode ter certeza que tem muitas pessoas que, mesmo não consagradas, mas que amam esse carisma e que também decidem amar, amar e amar e que querem te ajudar. E espero que apareçam muitos outros e esse carisma, essa sua entrega se frutifique. Amém. Eu agradeço muito esse espaço, né? Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado à menina que eu esqueci o nome. Lilian. Lilian. Lilian Loi. Ah, não é Loi, não. Obrigado ao Jeff, obrigado ao rapazinho que arruma a câmera que eu esqueci o nome. Jeff também. Jeff também. E Padre Said, vou terminar fazendo uma coisa, vai bater o microfone. Então, pera. Bença, Padre. Deus te abençoe. A sua bênção também. A minha não tem não, mas a de Deus eu te dou. Amém. Padre, e pra gente encerrar esse momento, eu queria que o senhor desse a bênção pra todos que nos escutam. Não quer mais? Quero. Quero que o senhor dê a bênção pra gente. Ah, o que eu queria. E lembrem-se, por favor, assine o... Coloca aí a notificação, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Padre, o senhor ajuda a compartilhar também, viu? Com certeza. Então, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de conhecer a vida dos padres, um pouquinho nessa prosa tão descontraída, compartilhe esse vídeo pra mais pessoas, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp. Pode mandar pro Padre também, porque agora vocês têm o WhatsApp dele. Então, pra nós vai ser uma alegria estar sempre juntinho com vocês, conversando um pouquinho da nossa vida e ter a presença de vocês aqui nessa conversa sobre a nossa vida. Então, lembrem-se, curtam também, tem um joinha aí, não deixa de curtir o vídeo, ative o sininho e compartilhe, pra que tudo que nós preparamos aqui atinja tanto os outros corações e lares. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Amém. E agora, queremos a sua bênção. Então, o senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o senhor esteja ao vosso lado pra vos orientar. Amém. Atrás de vós pra vos proteger. Amém. A frente de vós pra vos guiar. Amém. Acima de vós pra vos iluminar. Amém. E dentro de vós pra vos invadir com seu fogo de amor. Amém. E nas mãos da mãe, na intercessão de São José, de São Rafael, arcanjo da cura de Deus, recebo a você, a sua casa, a sua vida, o seu sim, a bênção que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima. Fique com Deus. Obrigado. Fique com Deus.